O meu nome é Luciano Santos, tenho uma história no Santos na questão de revelar jogadores. Trabalhei 10 anos na base do Santos. A gente vai procurar na região, aqui em Ribeirão, buscar o maior número de atletas possíveis, que a gente possa estar observando, dando chance, dando oportunidade para a gente buscar o melhor do que nós temos por aqui. O Botafogo é um clube conhecido por formar grandes jogadores, Raiz, Sócrates, Zé Mário, Pituca, que esteve no Santos por último, Boiadeiro, Paulo Igídio, grandes jogadores da história do futebol, e a gente vem para resgatar isso. Mirados, mirados, mirados. Mirados, mirados, mirados.